Aquela que é tua força e firmeza Que sempre sonhou ser uma princesa Ou a bailarina, suave e segura Eterna menina, encanto e ternura Vive mil emoções num só dia Adora a poesia, essa mulher sou eu Aquela que nunca se esquece das datas Que guarda lembranças, bilhetes e cartas Que sente ciúmes das suas amigas E quando o carente provoca uma briga Mas provoca também teus desejos Te cobre de beijos Essa mulher sou eu Aquela que sabe entender os teus medos Te faz um carinho, guarda os teus segredos Que é mestre na arte da diplomacia E com um sorriso ilumina o teu dia Que é serena, sincera, sensível Irresistível Essa mulher sou eu Eu sou tua mulher, tua companheira E tudo que eu desejo é me sentir amada Ser tua parceira, amiga e namorada Essa mulher sou eu Aquela que vibra com tuas vitórias E quer fazer parte sempre da tua história Aquela que pensa com o coração Que vive intensamente sua paixão E que se recompõe do cansaço Deitando em teus braços Essa mulher sou eu Essa mulher sou eu